Oh Pedro, está-me a cortar a cabeça aí agora? Eu vou lá, deixa-te estar. É que a mula sem cabeça não fica muito bem, não é Rui? Não convém. Não convém, mas não. A mula sem cabeça não. Ora, vamos lá então. Afastamos um jeitinho e já ficamos com cabeça. Tudo se resolve. Tudo se resolve, exatamente. É preciso é querer, não é? Acima de tudo, querer. Crer e vontade. Costuma-se dizer que querer é poder. Sem dúvida, sem dúvida. É isso. Então, muito bom dia. Bom dia, Alexandre. Bem-vindo. É sempre um gosto estar aqui na presença do Alexandre. Também é um gosto recebê-lo. Já não vem cá há um tempo? Já, já há um tempito. Agora, como há algumas novidades... Exato. Sempre, quando é oportuno, a gente passa por aqui. Claro que sim. Esta música é uma novidade? Esta música já é uma música que eu fiz já há bastante tempo, só que decidi agora começar a promovê-la mais, mais porque ela estava um bocadinho na gareta e entendemos por bem começar a fazer, até fazer parte do meu alinhamento para este ano de 2024 e espero que as pessoas gostem, não é? Como é óbvio? Olha, eu pessoalmente gostei. Eu estava a ouvi-la com atenção, estava a ouvir com atenção mesmo. Eu gosto muito de música romântica, que é o caso, não é? Muito música romântica e a sonoridade é muito bonita, portanto, a linha melódica, a envolvência musical é muito bonita. Embora esta música ainda vai sofrer alguma alteração a nível de produção musical. Ah, é? Sim, porque normalmente o meu diretor musical dá-lhe sempre o jeitinho e o jeitinho que ele dá, costuma ficar sempre muito bem. Por isso, ela irá ter mais um arranjo. Quem é o produtor? O meu produtor, o meu diretor musical é o meu saxofonista, Armando. O meu produtor, estou a produzir em alguns lados, tenho dois ou três estudos de... A produzir para o Rui. A produzir para mim. Exatamente, sim senhor. Mas, sem dúvida que está muito bonita. Obrigado. Eu tenho aqui, não vou deixar passar, porque senão depois esqueço-me, tenho aqui uma saudação especial do José Gomes da Costa, mobiliário, que diz bom dia para o colega de profissão, Rui Porto. Sabe quem é o Sr. José? O José Gomes da Costa? Eu penso que sei, eu penso que sei. Se calhar conhece e não está a ver o Celso. Sim, eu penso que o conheço, não será aquele amigo de coração, mas penso que nesse ramo nós conhecemos-nos quase todos. Conhece-se quase todos, não é? Sim senhor. O Rui dizia-me, quando chegou, que se levantou bem cedinho. Normalmente, às sete da manhã, este rapaz já está com a máquina. Levanta-se às sete ou às sete já está agarradinho? Às sete, sete e dez já estão na imprensa. É, é? É. Mas é só o Rui que está a essa hora ou o pessoal não vai chegar a essa hora? Não, só eu, só eu, eu escolho esta hora antes dos funcionários chegarem, que há coisas que funcionam melhor com silêncio. Pois. É tipo ver orçamentos, ver os e-mails, há coisas que o silêncio ajuda. Aquilo que a maioria das pessoas não sabe, mas é necessário fazer e só dessa forma que as coisas funcionam. Fazer e bem feito. Exato. Fazer e bem feito. Exatamente. Porque só funciona se for dessa maneira. Porque às vezes há pessoas que acham que o empresário que ganha dinheiro, mas não trabalha. Pode haver alguns que ganham dinheiro. Porque eles trabalham agora, já trabalharam. Já trabalharam. Para que isso acontecesse, não é, Rui? É, exatamente, exatamente. Porque tem que ser. Exatamente. Porque há empresários que chegam a uma altura da vida que não necessitam de estar tão presentes como estiveram durante, se calhar, muito tempo. Delegam tarefas. Sim, a máquina fica montada, não é? Exatamente, é isso. Não é o meu caso. A pessoas de confiança, delegam tarefas a pessoas de confiança e já não precisam de se esforçar tanto, não é? Não é o meu caso, porque também tenho empresa há relativamente pouco tempo, pouco tempo, há três anos, não é? Mas, contudo, eu sempre fui uma pessoa de trabalho e cada vez mais não há mão de obra e então logo se vê que a minha faixa etária, quando acabar, pelo menos no ramo dos móveis, sinceramente, não sei se os móveis irão continuar a existir. Acha que sim? Eu acho que sim, porque eu não consigo funcionários. Mas, às vezes a gente fica a pensar, mas o pessoal não quer trabalhar? Quais são as principais dificuldades que a pessoa aponta para não querer trabalhar? Não, a minha opinião pessoal nem é a questão de não querer trabalhar. Também, também é. Sim. Mas a minha opinião pessoal, acho que isto já está mal feito desde lá de cima do governo, porque em vez de querermos, e eu nada contra, em vez de querermos que os nossos jovens, que sejam todos doutores ou engenheiros ou arquitetos, também devíamos querer que os nossos jovens fossem merceneiros, sim, pisteleiros, eletricistas, sem dúvida, sem dúvida. E não é por ter um canudo na universidade que é melhor ou pior, não. Não, claro, não. Estes dias... Isso não muda a essência da pessoa, não é? Estes dias falava, isto muito sinceramente, falava com uma amiga minha que é enfermeira, e já está, a enfermeira já é uma das enfermeiras-chefes no hospital onde trabalha, e quando, e ela ficou um bocado chocada quando ele disse que um funcionário meu ganhava muito mais do que ela. Pois. E trabalha do outro lado da rua, vai a pé trabalhar e vai almoçar a casa, enquanto ela faz 30 quilómetros para ir trabalhar, tem que ir almoçar ao restaurante, ou seja, uma funcionária que é um doutor. Exatamente. E nós, se quisermos, isto quem nos está a ouvir, que ouçam bem com atenção, os jovens de hoje em dia, se quiserem ganhar dinheiro, tirando aqueles cursos mais elevados, como é o óbito, se abraçar estas profissões, nomeadamente merceneiro, pisteleiro, eletricista, estas profissões dão dinheiro, porque elas estão em vias de extinção, e tudo que está em vias de extinção tem que dar dinheiro. Ora, e são precisas, não é? E são precisas, acima de tudo. Acima de tudo. Exatamente. Quer dizer, se não há quem trabalhe na parte da mercenaria, a fazer móveis, já há muitas máquinas para fazerem sozinhas, mas não fazem tudo ainda, não é? Não, não fazem tudo, de todo. A mão humana, eu continuo a dizer, e principalmente na minha empresa, na minha humilde empresa, que fazemos todo o tipo de peças por medida, ainda não há máquina nenhuma que substitui à mão humana. Mesmo computarizados, não conseguem fazer isso? Não, não, não vale a pena. Ah, não? Estarmos aqui com ideias ou a pensar que faz, porque isto não faz. Mas também se diz quanto é que custa, não é? Claro. O toque da mão humana custa dinheiro. Ah, pois custa. E a perfeição é outra. Exatamente. Exatamente, basta ver, por exemplo, isto aqui foi o José Gomes da Costa que fez. Nota-se que tem qualidade. O toque é outro. Não tem? É outro. O Rui percebe disso, eu não sei, mas eu acho que isso tem qualidade, digo eu. Quem está aqui no estúdio, basta olhar para este e olhar para aquelas tontezinhas todas. Aí está. Sim. Eu digo logo... Isto aí foi feito pelo José Gomes da Costa. Aquilo veio de onde o Rui sabe que é de quem é, não é? Pronto, sem dúvida. Pronto, portanto, feito num local como o do José Gomes da Costa ou do Rui, tem que ter outra qualidade, tem que ter outro preço, não é? Sim, e depois é assim, por exemplo, cada vez mais as casas são feitas, pronto, aproveitar espaços, como é óbvio. Sim, sim, sim. E os móveis têm que ser feitos... À medida. À medida. E as grandes superfícies não fazem móveis à medida. Ou se o fizerem, os preços são exorbitantes. Ora, aí está. Eu há dias estive numa empresa, isto só, só, já vamos falar de música, mas só para sintetizar e para terminar esta parte sobre os móveis. Mas estive numa empresa que é do Las Casas. Celso Las Casas, o Rui deve conhecer. Isso, muito bem. Pronto. E ele tem lá 500 pessoas a trabalhar. Verdade. Não é? Se as máquinas fizessem tudo, ele não precisava de tanta gente, não é? Exatamente. Não é preciso ir para a universidade para perceber isso. Ora, está. A mão humana é insubstituível. Pois. Há coisas... Isso será assim. Há coisas que a máquina não faz. Não, não. Mesmo a inteligência artificial e os robôs que estão a inventar não conseguiram com precisão... Era mau demais também se isso acontecesse. É o que eles querem fazer, não é? Mas era mau demais. É pôr lá maquinetas a fazer tudo e robôs a fazer tudo e ia plantar batatas e ia atirar batatas e que é para a gente comer e não fazer nada, não é? Pronto. Vamos lá ver onde é que isto vai chegar. Ó Rui, mas falando de música, o que é que aconteceu desde a última vez que o Rui Cás esteve, que já foi para aí um ano ou mais, não é? Sim. O que é que aconteceu até hoje de novo? Aconteceram algumas coisas e ainda estão a acontecer... Coisas boas. Coisas boas. Coisas boas. Já tive uma evolução grande deste meu projeto Rui Porto com banda. Já foi um verão muito simpático. Foi. Já, já, graças a Deus. Na altura que falamos foi no fim da pandemia, não foi? Foi no fim da pandemia. Mesmo no finzinho. Estava mesmo a começar o projeto Rui Porto. Exatamente. Passei um ano, um ano e meio parado. Sim. Porque a pandemia assim o fez. E agora já tivemos um verão simpático. Lançar novos temas. Estou agora em negociações com a nova editora. Estive há pouquinho de tempo num concurso da RTP Estrelas à Tarde. Estrelas ao Sábado. Estrelas ao Sábado. Com a Isabelinha. Isabelinha, com a Belinha. É uma simpatia. Uma simpatia. Fomos aos meios finais. Foi fantástico. Ó Rui, não lhe aconteceu de a Isabel começar a olhar para si muito fixa? Não lhe aconteceu isso? Ou não se apercebeu? Para caso até aconteceu. Aconteceu não aconteceu. Estar nas redes sociais. E ela até usou um trocadilho comigo. Porque eu tenho uma alcunha que é Rui Bonito. Ah. E ela pegou-se neste trocadilho nos programas todos que lá estive. Foi espetacular. E eu sou uma pessoa também divertida por natureza. Então aquilo foi um pagode. Eu confesso que eu não vi. Porque, pronto, às vezes não é fácil de vermos televisão. Nós que vamos à televisão nem sempre temos tempo de ver televisão, não é Rui? É, isso é verdade. Por isso, se calhar, às vezes até gostaria de poder estar mais por dentro de alguns assuntos e não tenho tempo para isso. Não, não consigo, não consigo, devido também à profissão que tenho, não é óbvio. Mas foi esses programas, foi... E como é que surgiu essa oportunidade de participar? Aí é que está uma coisa também interessante, uma pergunta pertinente, porque normalmente esse concurso, as pessoas inscrevem-se. Certo. Eu não me inscrevi. Convidaram-no. A RTP convidou-me para ir ao concurso. Bom. Mas participar... Exato. Como concorrer, não é? Como concorrer. Achei um quadro estranho. Eu aceitei, claro que aceitei. Então, por que não? É um desafio? Ainda por cima, o desafio ainda era maior, que era o seguinte, se nós quiséssemos fazer playback, faríamos. Ok. Se quiséssemos tocar e cantar ao vivo... Tocavam? Não. E eu disse, oi, aqui está a minha praia, que eu seja lá... Uma boa oportunidade para mostrar a qualidade dos músicos e vocal e tudo mais ao vivo. Apresentei lá uma banda, que é a minha banda de 11 músicos. Jesus. 11 músicos. Atenção, não há bailarina, não estou a falar em baleirinas. Estou a falar em 11 músicos, tenho um naipo de 3 metais, tenho bateria, baixo, guitarra, duas backing vocals. Somos 11 em palco. E o Rui Fê-los... Quando eu mando o Raider técnico para lá, porque o Alexandre, tanto quanto eu sabe, ou até melhor, sabe os timings das televisões, eles ficaram um bocado... Assustados, não é? Assustados. Um bocado muito. Claro. E eu disse, é assim, ou vou assim, ou não vou. Ai, mas podíamos cortar isto ou aquilo. Não, ou vou assim... Ou é ou não é. E eles fizeram, fizeram um bom trabalho, em verdade, se diga, excelência. E isso está na internet, não está? Está, está. Está no YouTube. Está no YouTube, está na minha página. E gostei, gostei da experiência, gostei de tocar ao vivo, como sempre gosto de cantar e de tocar ao vivo. Se calhar procuramos Rui Porto, estrelas ao sábado. Ó, lá está ali a delinha, exatamente. É o vídeo. Sim. Ó Pedro, mostre aí um bocadinho, para termos ideia. Olá, eu sou o Rui Porto, venho da capital de móvel Passos de Ferreira, comecei a cantar muito pequenino, é a minha paixão e venho a este concurso para tentar, tentar ganhar. A todos em palco, lá lá a gente, toda a gente aí. Tchau, tchau, até já, até já. E ali naquele timing que ele tem de pôr as coisas contra as pessoas. O que eu sou-se vagamente, de quando era criança, vivia numa vila linda, beira-tejo. Tinha uma namorada noira e os amigos da escola. Esta primeira música, o som de a Rufá, depois dos outros, eu vou sentar-me, e depois eu estou mesmo perfeito. E o meu pai dizia, filho, quando o tonto maior, mais que ser o mais dinheiro, o doutor. O doutor dizia, filho, que mal do outro seria, quero é cantar com a telefonia. Pedro, 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 Pedro. Tira o som aqui, por favor. Tu tinhas o microfone aberto aqui e o Rui estava a falar, mas não se ouvia o que ele dizia. Portanto, corta o som cá de dentro mesmo, se faz favor. Ok. E baixa um bocadinho o som de vídeo e podes deixar a rodar. Baixa o som de vídeo. Isso, obrigado. Portanto, ó Rui, isto não é fácil, pôr esta gente toda a tocar ali, porque o programa é sempre em direto, sempre em direto, e isto não foi gravado. Não, 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 tudo ao vivo. Isto foi no decorrer do programa em direto. Tudo ao vivo. Portanto, fizeram o ensaio antes de começar o programa, teve que ser, sim, fizeram o ensaio, e depois, na hora, toca a colocar tudo no sítio e... Sai de cena e entra de cena toda a gente. Tudo em segundos. Pois é, eu sei. Tudo em segundos. Pequenos intervalos, ou pequena conversa do pessoal, do apresentador. E foi fantástico, adorei a experiência, passei às meias-finais, das meias-finais não passei, realmente a miúda que anhou a cantar é de excelência, a verdade tem que se tirar o chapéu, o que aí é. Mas isto tem a ver com votos, não é? Pois, aí é que está. Tem a ver com as pessoas ligar para lá. Exato. Porque a gente pode estar a cantar mal, mas logo tenha muitos amigos. Exatamente. Embora o júri tem sempre um poder de decisão. Ah, é? No meu primeiro, quando eu passei às meias-finais, eu também não passei pelos telefonemas, mas pelo júri eu ganhei. Ah, ok. Nas meias-finais, a miúda ganhou pelos telefonemas e bem, porque ela cantava bem. Certo, certo, certo. E quando assim é, por exemplo, quando o júri, aquilo tem regras, quando o júri entende também com a miúda merecia ganhar, se o júri entendesse que ela não merecesse ganhar, não ganhava. Então atribui a mim, ou a outro, acho que era eu, e passaria à final. Como ele entendeu que estava bem, pronto. E ganhou, e ganhou bem. Foi, eu gostei muito. Foi uma experiência interessante. Quantos programas é que foi destes? Foi dois. Dois, quatro músicas. Dois programas? O programa é interessante porque a gente vai ao primeiro programa, cantam a música, e só passa a segunda música, no mesmo dia cantamos a segunda música, se passarmos. Ok. Há logo ali, ou seja, no fundo isto são quatro. Tocam dois temas no mesmo programa, se passar. Sim, sim, se passar. Ah, e a segunda música é para ser avaliado também, para passar à fase seguinte? Exatamente, depois à fase seguinte. Ok, isso é muito interessante. É, foi um programa, bem haja, bem haja, digo sinceramente, bem haja estes programas que... Que dão oportunidade de mostrar mesmo à unha, não é? Porque acho que assim é que tem que ser. Sim, sim, sim. Já tenho saudades de ver aqueles programas da IRTP, quando era o Festival da Canção, antigamente, que a gente via, aquilo era fantástico. Tudo tocado ao vivo, não é? Tudo, aquilo é que era fantástico agora. Uns cantavam a sério, outros espalhavam-se... Era o que era. Era o que era. E depois do direto não havia nada a fazer. Aliás, que isto ali é direto também, não é? Sim, sim. Mas é direto também. Tudo direto. Ó Rui, diz aqui o João Seabra, o Rui Porto já esteve aqui em Geneve. Muito sucesso para ele e felicidades. Foi há muito tempo ou há pouco, em Geneve? Por acaso também ainda estive há pouco, mas já estive lá muitas vezes. E como é que é cantar para as comunidades? É sempre bom. Olha, vou agora também, a meio do próximo mês, também vou estar em Tzines, na França. Para as comunidades é sempre aquele... Como é que eu hei de explicar isto? É sempre... Sai-nos de dentro da alma, porque vemos ali o português... Nós levamos um bocadinho da saudade daqui do nosso país. Sim. E o português acolhe-nos sempre... Aliás, o português é sempre um acolhedor nato por natureza, não é? Um bom acolhedor. E a gente chegar lá, as comunidades portuguesas, somos idulatrados. É muito bom. Sinto-me como um peixe na água. É. É fantástico. Ah, eu já tive colegas, eu digo colegas, porque estamos dois na mesma área, não é? Já tive colegas que disseram que cantar em Portugal ou no estrangeiro que é a mesma coisa, que sentem que é a mesma coisa. O Rui acha que é igual? Eu acho que não. Eu acho que não, muito sinceramente, acho que não. Então, e agora, até em menos de um bocado, mas há muitos anos atrás, quando nós íamos às comunidades portuguesas, parece que a saudade ainda era maior. E acho que tem um toque diferente, porque quem está na nossa frente, eu acho que está a olhar para o país deles e está a sentir a aldeia onde vivia, ou coisa assim. E nós temos uma missão, um bocado sensível, de levar mesmo este bocadinho de Portugal aos nossos portugueses. Exatamente. Porque aí está, se o português não quisesse que fosse lá um português, iam ver um cantor lá da zona, não é? Sem dúvida alguma. Também os há e bons, de certeza absoluta. Muito bons, não é? Não é? Aí é que está. Se eles querem mesmo trazer artistas de Portugal, é por algum motivo, não é? Exato. Mas também sou muito sincero, Alexandre, quando vou cantar, faço o meu papelzinho, gosto muito, mas quero é vir logo embora, porque o nosso Portugal é o melhor do mundo. Ora bem, eu tenho aqui mais uma colega e amiga, neste caso é a Joaninha, que diz e esteve comigo na RTP no dia da Tânia, que foi o rei das prendas. Como é que foi isso? Aí a Joaninha, assim, fomos, estivemos na RTP. Aí o Rui esteve com ela na RTP, não foi? Teve, teve. E fizeram os jogos? Fizemos os jogos. Então, como é que foi isso? Tu tens isso aí, Pedro? E por acaso, eu fui, eu estava na equipa contrária da Joaninha, ela estava com o Vítor Rodrigues. Exato. E eu estava com a Liliana, se algo eu agora já não me recordo, e ganhámos, ganhámos prémios todos. Eu não recordo-me ter visto, depois ela está a dizer, ela esteve comigo na RTP no programa da Tânia e foi o rei das prendas, então, foi tudo com vocês. Foi, ganhámos prémios todos. Quer dizer, também é um jogo interessante aquilo, aquilo é engraçado e o pessoal gosta. É. Não é? Também foi a primeira e única vez que lá fui, mas foi muito interessante. Aliás, eu acho que a RTP tem muitos bons programas. Eu acho que sim, eu acho que sim, não desfazendo os outros, não é óbvio. Não, 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 não desfazendo ninguém, mas a RTP houve em uma altura que parece que estava assim um bocadinho adormecida, não sei, e agora tem assim uma série de coisas giras. É, que estão a aparecer e boas, e boas. Ora, é aquilo. É, exatamente. Ora, mostra lá um bocadinho, Pedro. Mostra lá um bocadinho só. Ora, lá estou eu ali, com as luvas. Exatamente. Acordo-me disto, isto era luvas, não era? Estávamos com luvas de... Ou seja, que não tem dedos, só tem o pulgar. Baixa a tânia, baixa a tânia, baixa a tânia. E tínhamos que abrir as prendas. Tinha que abrir as prendas, não era fácil. Mas eu apanhei a tática. Como é que apanhou a tática? Vou revelar agora, vou revelar agora. Vem lá que é para a Sra. Joana voltar lá e te ver com luvas assim já sabe. O que é que eu fazia? Dava um murro disfarçadamente na prenda, rasgava-lhe logo, amassava-lhe. Ah, bom, deixa lá ver se dá para perceber isso. Enquanto a Joaninha... Enquanto ela estava ali agarrada. Eu fiz 20. Pois, enquanto ela estava agarrada, se calhar. Aqui, aqui acho que... Ah, já... Ah... Vou-lhe dar ali um... Certo. Aham. Ora, aí está. É preciso ser esperto nestas alturas, não é? Apanhei-lhe a manha. Exatamente, é apanhar a manha às coisas. E conseguiu ali passar à frente a Joaninha e do Vítor Rodrigues. Pois, a Joaninha que estava ali arrependada da moça. Ela toda, toda sensível ali a agarrar no papel. Ah, é que eu não posso estragar. Mas eu estragava mesmo, eu estragava tudo. Bem que tu lixaste. Ela... Ali com a mão enorme. Pronto, mas é isso. Foi engraçado. É preciso ganhar a técnica, não é? A técnica. Ganhar a técnica e fazer as coisas. Foi engraçadíssimo. Diz ela que era muita pressão. É normal, para a primeira vez que a pessoa está ali e que não está muito habituada a estas coisas, porque assim... Aí ela foi a primeira vez, foi à televisão? Não, não foi. Para estar assim num jogo e tal, foi. Na televisão nacional, porque a Joaninha já trabalhou na televisão em Esposende. Há muitos anos atrás havia um canal de televisão em Esposende, ainda não haviam muito estes canais online, nem coisa do género, era um canal online, mas com a qualidade que têm os canais de cabo. Portanto, aquilo já havia helicóptero para reportagens, havia equipas na rua com equipamento topo de gama. Pronto, era um canal já bastante sério. Ia trabalhar a sério e ela trabalhou lá na parte da produção e realização. Em frente às câmaras, nem tanto. Portanto, quem está atrás da câmara não é a mesma coisa que estar à frente da câmara. Eu, por acaso, não tenho estes problemas, sinceramente. Eu também aprendi a não ter. Pois. Mas, no princípio, nas primeiras vezes que eu fui à televisão nacional, eu ficava a tremer e não me saía a voz nem nada. Eu sentia-me intimidade com aquilo. Que aquilo não faz nada a ninguém, não é? Não, claro que não. Mas sentia-me intimidade, não sei porquê, sei lá. Talvez pela responsabilidade de saber que há pessoas em casa a julgar-nos. Eu agora não me importo que me julguem e estou-me a lixar para aquilo que dizem de mim. Desculpem-me que diga isto, mas é verdade. Mas é verdade, Rui. Acho muito bem, pois claro. É verdade porque se nós vamos estar sempre a pensar no que os outros pensam de nós, nós não vivemos. Ah, isso é. Rui, é verdade. É verdade, é? Se o Rui tem uma camisola lavada, ah, porque ele tem dinheiro para comprar, porque ele anda em negócios escuros, porque ele isto, porque ele aquilo. Se o Rui anda roto, ah, porque ele é um desgraçadinho, coitadinho, não tem cinco testões para comprar uma camisola nova. Nós somos aquilo que as pessoas querem que se seja. É verdade, é verdade. E por muito que nós façamos, Rui, por muito que nós façamos, eu acho, por muito que nós façamos, é quase impossível nós darmos a volta àquilo que as pessoas pensam de nós. É. É quase impossível. Só conseguimos dar a volta àqueles que gostam de nós, dar a volta entre aspas. Aqueles que gostam de nós é que nos vão conhecer de perto. Por isso é melhor não chatear com essas coisas. Não vale a pena. Deixar andar. É deixar andar. Se dizem mal, dizem mal. Se dizem bem, dizem bem. Olha, temos pena. Como dizem algumas pessoas, temos pena. É ignorar. Sim. Porque, habitualmente, aquelas pessoas que dizem mal de nós, não são as pessoas que nos ajudam. Ah, pois não. Pois claro. Não é? Não são aquelas pessoas que nos ajudam a pôr a comida na mesa, não são as pessoas que nos ajudam a pagar as contas. Não é? Essas pessoas, pronto, por algum motivo, acordaram e lembraram-se de dizer mal de nós. É. É ignorar. Isso acontece em todos os lugares. Ignorar e com sorrisos nos lados. Sem dúvida. É isso mesmo. Por isso é que eu digo, estou-me a lixar para aquilo que dizem de mim e o que pensam de mim. Muito bem. Pronto. Eu sou eu, quem gosta, gosta, quem não gosta, põe na beira do prato e está andado mal. Exatamente. Ó, Rui, vamos cantar? Vamos. Vamos? Qual é o tema que o Rui quer? Nostalgia. Nostalgia? Pode ser. Ó, Pedrinho, vamos à nostalgia do Rui Porto? Bora. Vamos, tiras a que está a tocar-se ao sabor e vamos à nostalgia. Eu desta vez faço de câmara. Olha, que é o microfone, não foi, Rui? Dá para meter ao bolso? Dá, dá. Dá, pronto. Então vamos à nostalgia. Eu vou fazer de cameraman agora que é para o Pedro ficar a descansar um bocadinho. Espetacular. Ora, vamos lá colocar a câmera. Exatamente. Quer ajuda, Rui? Não, 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 já está. Não é preciso. Ó, Pedro, tu puseste aquilo tão mal ao Rui. Realmente, eu pus um punho, um punho aos outros. É, é. Já está resolvido. Ah, peraí, ó, Rui, vamos lá. Isto já que é para atuar e para não... Ah, pronto. Assim está bem, assim está bem. Ora, que fantástico. Pois é, esta música é muita gira. É. Aliás, a outra é gira, esta é gira, eu acho que o Rui tem é só músicas giras. Ó, Rui, esta música conta uma história, não é? Conta uma história. Uma história que há muita gente que ainda se lembra dela, digo eu. É, eu geralmente, sempre que começo a cantar esta música ou antes de começar a cantar, eu peço às pessoas para estarem atentas à letra. À letra. Porque era mesmo, antigamente, era a janela que a gente namorava com ela. Tão diferente. E parece que foi assim há 10 séculos, mas não, foi há poucos anos. Foi há poucos anos, foi há poucos anos. Isto teve uma evolução, não sei se é evolução, se é desevolução. Há coisas que é evolução, há outras que é desevolução, eu acho. Era tão bonito aqueles beijinhos atrás da igreja. Era, não era? Aquele medo, não era? Aquele medo, aquele... A medo de serem apanhados. Que alguém os visse. É agora, é totalmente. Que o pai fosse atrás dele a correr com o pau para lhe dar porque estava a desonrar a filha. É verdade. E agora só nos resta a nostalgia. É, a nostalgia. Porque hoje em dia já começam a fazer sexo através das redes sociais, não é? É isto, é isto, é mesmo isso. Como é que se chama isso? É o saxofone? Eu, sinceramente, nem sei, nem quero saber. Mas é verdade, já começam com essas coisas logo nas câmaras. É a webcam, não é? Webcam. É, na webcam. Portanto, perdeu-se tanta coisa bonita que é uma tristeza. Mas, enfim, temos que nos ir adaptando aos tempos em que vivemos. Sim. E mesmo a nível musical, Rui. Porque o Rui já está ligado à música há muitos anos, certo? Sim. Já há muitos anos. Já teve bandas ou... Já teve uma dupla, que era o Du Idade Média. Uma dupla. O Idade Média, exatamente. Vinte e tal anos. Vinte e tal anos. Portanto, eu conheço perfeitamente o nome de há muitos anos atrás, que eu ouvia falar no Du Idade Média. Não conhecia o Rui pessoalmente, mas sim conhecia o nome do Du, neste caso. Há vinte e tal anos não era assim. Basta irmos por este lado. No tempo da cassete, do mini-disc. Exato. Quando a gente... Também eu. Nos casamentos, quando metia a música gravada nos nossos intervalos, era de cassetezinha. Exatamente. Ou mini-disc. Depois passou a CD. Depois já passou só um simples computador, uma pen. Agora num telemóvel. Exatamente. Agora basta o telemóvel por Bluetooth e pronto. Essa foi essa evolução. Digamos que isto não é uma má evolução. Esta não. Não é? Esta não. Estas evoluções não são mais... Mas há outras que são. Na música mesmo. Há outras que são. Na música, sim. Porque era tão bonito nós termos uma cassete do artista assinada, termos um disco de vinil do artista assinado, um CD assinado. Eu tenho muitos, tenho centenas deles. E eu também tenho. Eu tenho ali nos arrumos, tenho ali um armário com um arquivo enorme de vinil, de CDs, de cassetes e custa-me desfazer daquilo, porque eu acho que aquilo é um bocado a nossa história, não é? É verdade. Ora, o Pedro vem trazer aqui o meu primeiro disco. Não sei se o Rui conhecia ou não. Ainda tem destes? Não, tem muitos, muitos. De vinil. Meu não. Não tem? Tenho agora um que a minha filha fez questão de me oferecer, semana passada, mandou fazer de propósito, caríssimo. Um disco de vinil? Um disco de vinil. Só um? Só um. Um filho único? Sim. Só o meu. Está lá no quadro. Ah, pois. Mas é vinil mesmo e toca... Sim, sim, toca mesmo. Não é só um protótipo, é um disco que coloca-se no rádio e ele toca. Sim, ele toca mesmo. Isso é muito agirro, não é? Mas nunca gravei em vinil. Exato. Embora era desse tempo, atenção, eu sou deste tempo. Sim, sim, sim. Só que nunca gravei em vinil. Claro. Eu, por acaso, quando comecei na música, gravei este vinil, foi o primeiro e único vinil que eu gravei. Mas pronto, está a recordação que é sempre bom olhar para isto, não é? É. Isto é giro. A gente ia com os discos de baixo braço, com o cassete, com o CD, para as rádios tocarem e tudo mais. Hoje em dia já não é preciso, ok, é mais fácil, sem dúvida. Mas, ao mesmo tempo, acho que se perde um bocadinho a identidade da pessoa. Identidade. Porque a pessoa fica perdida na internet, fica ali perdida. E são tantos milhares ou milhões de pessoas na internet que cantam que nós acabamos de ficar um bocadinho perdidos. Acho que era um registro físico mais interessante. Aliás, eu estou prestes a assinar com uma editora. Sim. Não interessa agora estar a pôr nome na editora. O Lu não está em editora nenhuma ainda. Estive, quando comecei este projeto na Espacial, mas terminei o contrato e agora fiquei um ano sem ter editora. Agora vou assinar por outra editora. Ok. E a própria editora me animou a não fazer discos, CDs físicos. Ah, sim. Porque não se vende. E isto, em verdade, se diga, sou do tempo, que eu sou do tempo da cassete, que levávamos as cassetes para vender nas comunidades portuguesas e CDs e vendíamos bem. Sim, sim, sim. Mas, está... pronto, vou... há meia dúzia de anos para cá, a gente, se levarmos 50 CDs, trazemos 49 porque oferecemos um. Exato. Isto é verdade. É um bocado por aí. Está tudo muito fácil. Na internet está lá tudo. E depois as editoras colocam o disco completo no YouTube, que é a coisa mais simples de fazer. O pessoal vai lá, tira para uma pena e tem aquilo lá. Ou até grava para um CD que sai mais barato, não é? Está tudo muito mais facilitado. Contra mim estou a falar, mas a verdade é essa. Vocês pegam nisso, metem no meu pé, não, não sei, daí está feito. É. Mas continuo a dizer. Eu, no meu estúdio, que eu tenho um estúdio em minha casa, onde tenho uma estante grande das ofertas de fãs e tudo, e tenho outra estante onde tenho CDs, de CDs, cassetes, discos, e tudo ali muito bem estimado. Recordo ali, o físico é totalmente diferente. Como agora o Alexandre pegou no seu vinil. Exatamente. É totalmente diferente. A gente precisa olhar para um vinil. Exatamente. Se eu gravasse há 30 anos um disco, e se fosse digital como é agora, onde é que eu tinha assim um plástico deste tamanho, em que ponho ali com uma agulha e toca? O som é diferente. Não tem nada igual. O som do vinil é muito mais quente, é totalmente, para quem perceber, não é à toa que hoje em dia não é qualquer banda que grava um vinil. Não. Porque fica muito caro. Ó Rui, e os estúdios que ainda utilizam a tecnologia do vinil, neste caso, que é aquele que são quente e tudo mais, são muito mais caros. São muito mais caros. Os estúdios que ainda utilizam este tipo de tecnologia são muito mais caros. Muito mais caros. E, por exemplo, há um estúdio no Porto que é a E-Disco, o seu irmão da E-Disco, que ele utiliza para... os microfones de captação e tudo mais são os Neumann, os U67, que custam 7 mil euros. Portanto, estamos a falar de uma diferença abismal, porque há microfones de captação hoje em dia que custam 400 euros, 500 euros, que são microfones bons, relativamente bons já, comparando com aquilo que era antigamente, microfones caros e que não tinham qualidade, esses de 400 e 500 euros hoje em dia já dão uma sonoridade bastante agradável. Agora, um que custa 7 mil euros é diferente. Tem que haver diferença. E tem que dar alguma sonoridade diferente também, não é? Não há hipótese. A nível de espetáculos, Rui, como é que estamos e o que é que se pode fazer para contratar o Rui Porto? Como é que se pode fazer? O que se pode fazer, aí está uma das vantagens da evolução, as redes sociais, basta clicar Rui Porto, aparece em todo lado e aparecem os contactos todos. Vou procurar aqui. É, basta simplesmente tanto no YouTube como no Spotify, como no Instagram, como no Facebook. Ora, portanto, aparece-me aqui um Rui Porto, exatamente, é este aqui, não não é? Exatamente. Exatamente. Pois há a página, há o Face e todos os contactos estão aí. Ora, neste Facebook, não somos amigos, eu vou-lhe enviar um pedido de amizade porque eu tenho dois Facebooks. Um, andam-me sempre a roubar. É verdade, roubaram-me uma página com 55 mil seguidores, não consegui recuperar. É verdade. E o Facebook que fazia, portanto, a administração dessa página, já me roubaram umas 4 ou 5 vezes. Esta semana, no fim de semana, voltaram-me a roubar, portanto, é de 2 em 2 meses, 33 meses, roubam-me aquilo. Eu meto uma série de seguranças, não sei como é que eles conseguem ler. Nem sei para que é que me roubam aquilo que eu estou malixar para o Facebook. É só para fazer mal. É só para chatear, acho eu. É só para chatear. Se fosse dinheiro, eu ficava chateado. Como é o Facebook? Estão malixado. Faço outro. Exatamente, faço outro, porque se houver alguém que queira o meu contacto ou coisa do género... Não, é pena que já tinha os seguidores. Tinha 55 mil, era uma página bastante... Tinha bastante interação das pessoas e tudo, e roubaram-me aquilo, já fizeram lá jogos em direto e tudo mais. Já tentei contactar o Facebook 550 vezes, já pedi ajuda a pessoas que conseguissem ajudar a recuperar nada, não é, pode. Pronto. É o que é. Não interessa. Eu faço um novo e compro aí uns 100 mil seguidores e pronto. Exatamente, é o que muita gente faz. É, muita gente faz. Eu, por acaso, nunca o fiz, mas nem vou fazer, porque isso também não é orgânico, não é real, não vale a pena. Embora haja muita gente que dê atenção a isso e que dê importância a isso. Não importa se os seguidores são portugueses, são franceses ou espanhóis, o que importa é que tenha lá 100 mil ou 150 mil. É que tenha. Não é? Depende do tipo de trabalho que usar, porque se for um seguidor... Mas aí está, os seguidores comprados não são seguidores fiéis, não é? Não. Por isso perde logo... Poderá haver alguns que sejam, mas... Podem é ficar a ser também, não é? Exato, podem ficar a ser. Portanto, só por esse motivo, se calhar até já vale a pena a gente experimentar. Perdão. Perdão. É que eu estou meio entupido, Rui. Perdão. Portanto, então, é fácil encontrar o Rui Porto, que era isso que estávamos a falar, e eu encontrei aqui o Rui Porto à primeira. Portanto, temos aqui Rui Porto, eu não sei se tem aqui o contacto ou não tem, mas se calhar tem. Tem, tem. Portanto, diz aqui que ele vive em Passos de Ferreira, é verdade, não é? Tem aqui um grupo de pessoas enorme, que parece quase... A banda fina harmónica. Não, não, parece quase as legislativas. Parece aquele cartaz do pessoal das legislativas, não parece? Essa foto até foi na RTP. Foi. Foi. Portanto, temos aqui muita gente. É esta gente toda que está no palco? Onze músicos. Onze músicos. É verdade. E duas senhoras ou meninas, não é? Portanto, é muita gente. É muita gente, é muita gente, mas... Mas há qualidade, não é? Há qualidade. Há qualidade. Entendemos que assim... Olha, o Alexandre sabe tão bem quanto eu, é muito estranho quando só temos três ou quatro músicos em palco e aparece muita música. E sai a lhe porcestra completa, não é? Aparece muita música, não é? Nós, mesmo assim, ainda falta qualquer coisa. Nós temos um naipo de três metais, saxofone, trombone, trompete. Sim. Temos guitarras, temos baixos, temos teclas, bateria, backing vocals. E ainda nos falta ali qualquer coisa. Precisamos de um percussionista. Mas depois logo se vê, logo se vê. Vamos ver os espetáculos que temos este ano. Há já espetáculos marcados com banda ou ainda não? Já há espetáculos marcados com banda, sim. E no verão é tudo com banda. Ok. Porque acho completamente desleal e desonesto andar a ensaiar, porque nós ensaiamos todas as terças-feiras, o ano inteiro, e chegar à altura do verão e eu dizer aos meus músicos, olha, eu vou sozinho. Sim, sim, sim. É um bocado complicado. Sim, quando há uma estrutura montada desta envergadura, é importante dar trabalho ao pessoal. E porque sinto que eles estão ao meu lado. E eu tenho músicos de... Ó, Rui, chega a ajustar valores para poder levar o pessoal todo? Chego, chego. É. A verdade tem que se dizer. Pois, exato. Mas falo com eles, falo com os meus músicos, se há a possibilidade de... não a vendo, não, mas por acaso eles vestem todos a camisola do Rui Porto e isso é, para mim, são os maiores do mundo. Exato. E eu tenho músicos de Jumoris, Espinho, Gaia, Pena Fiel, Paredes, Paz de Foqueira. Porra. Eles vêm para o ensaio gratuitamente, é bom que se diga, porque não é qualquer um. Por agora aquilo que fazem, não é? É verdade. E porque sabem também, que é o que estão aqui a dizer, e muito bem, eu concordo plenamente, a Margarida Ferreira do Cantinho Alentejano, que está... esteve na Suíça há muitos anos e agora está cá, ela diz, vale a pena tantos músicos, o Rui Porto tem uma voz fantástica. É verdade, o Rui é senhor de uma grande voz. Tem dias, tem dias. Quando está boa, é senhor de uma grande voz, não é, Rui? Quando está boa. Isso, toda a gente é assim. Toda a gente é assim. Quer dizer, quem não tem voz, nem que esteja boa, não tem, não é? Há quem não tem e tenha sucesso na mesma. É verdade, infelizmente. Infelizmente ou felizmente, não sei. Costuma-se dizer que toda a gente tem direito à vida e tem direito a acionar e tem direito... Sim, pois claro, exatamente. Pronto. Eu acho que quem faz o sucesso das pessoas é o público, não é? Quem faz o sucesso é o público. É. E, infelizmente, há pessoas que gostam de coisas sem qualidade. É assim... Cada um come do que gosta, não é? Exatamente. Outros basta... Querem é divertir-se e não olham a música que está em palco. Querem e divertem-se de qualquer maneira. Eu vi há dias um vídeo, foi ontem, vi um vídeo na RTP Madeira e estou a ver agora que o Rui esteve lá também. Estou muitas vezes... Vai à Mazeira, muitas vezes? Muito regular. Mas vai e vai a trabalho ou vai a passear? Ou vai à televisão? As duas coisas... As três coisas. As três coisas? Eu tenho um cliente fortíssimo meu, lá da Madeira, que é o Alpendra de Corações. Ok. E, através desse cliente, porque ele tem muitos conhecimentos lá na Madeira, eu vou muitas vezes à televisão. Isso é ótimo. É ótimo. Se calhar vai dar um... Vai fazer uma viagem... Eu também vou a passear com a minha família. Vai fazer uma viagem a passeio, a negócio, a ver os clientes e aproveita para fazer... Consigo fazer quase três em um. Isso é maravilha. É. E tenho ido lá muitas vezes. Também na RTP Madeira. Dão-me a oportunidade, quer dizer, o playback musical tem que ser, mas de cantar ao vivo sempre a voz. E eu digo sempre que sim. Prefere sempre? Sempre, sempre. Então, Rui, vamos combinar. Da próxima vez, cá vier, canta ao vivo se quiser. Está, combina disso. Pode ser? Pode. Pronto. Fica ao seu critério. Está, combina disso. Temos condições para o fazer. Pronto. Temos um processador de estúdio com efeitos, essas coisas todas, portanto... Então, não tenho problema nenhum. É só o Rui dizer assim, quero cantar... Só se eu estiver gripado. Isso aí. Isso aí é melhor a gente fazer como ao costume, não é? É melhor. Sim, senhor. Ó, Rui, vamos falar de um último assunto que gravou com o Marante. Sim. Qual é a música que gravou com ele? Gravei duas músicas com o Marante, dois covers. Certo. Um chamado Vem Morena e o outro chamado Que Será de Mim. Nós temos aí um que é o Vem Morena, não temos Pedro? Sim, sim. Então, ponha aí a tocar, por favor. Eu sei que estavas aí a jogar o teu Fortnite, mas... Foi um... Estou brincado. Foi um... Foi sugerido pelo Marante, essas duas músicas, eu aceitei. É esta a música? Para dar um sonzinho cá dentro, pouco e menos, menos. Isso. É esta? É. Ok. É um músico ao estilo do Marante. Esta, a outra não, a outra puxa mais pela minha veia de... Criação. De tenor. Não, do tenor. Não, do tenor. O coração bateu mais forte Quando o leão para me dizer Que está apaixonada E precisa ser amada E está louca para me ver Mas meu amor está dividido Não sei se devo aceitar Ela é muito atraente Seu olhar envolvente E para ela eu vou falar Vai cantar ela? Agora Vem Morena, me jura Vem ser a minha musa E comigo se cansar Para gravar também no estúdio Vem ser casado Vem ser casado És a minha inspiração Dona do meu coração Meu amor quero te dar O Marante canta a sol também Vai cantar agora Agora Vai cantar agora Vamos ouvir o Marante Meu coração bateu mais forte Quando ligou para me dizer Que está apaixonada E precisa ser amada E está louca para me ver Eu aceitei esta música porque Mas meu amor está dividido Porque esta música tem um naipo de metais E será uma das fortes músicas Para este meu ano de 2024 Com a minha banda Porque tem os metais, não é? Claro E eu gosto da música É um balanço bonito Sem dúvida E o Marante é um ícone da música portuguesa É um grande nome É uma grande referência Oh Rui Quase a terminar a nossa conversa Tenho aqui um senhor Que é o Zé Moreno Abre o Barril Que diz o seguinte Já estou à tua espera 14 de Abril Numa das melhores salas do Norte de França É verdade Bora, abraço Esse senhor também é o meu conterrâneo Já um bocado cumprimentou É meu conterrâneo Sim E familiar Em verdade se diga Com muito orgulho Sim E é um dos maiores embaixadores Da música portuguesa No sul de França E leva Vive em França? Sim, ele está a viver em França É de Passo de Ferreira Ok E leva muitas e muitas vezes A França Ah Sempre através dele E daqui mando um forte abraço Para o Zé Moreno Que é uma pessoa espetacular E toda a gente aqui em Passo de Ferreira E o conhece E não só Na França Ele arrasta multidões É verdade Ele arrasta multidões Sim Este nome não me é estranho É curioso Zé Moreno abre o barril Abro o barril Abro o barril é uma música dele E ele é Zé Moreno Sim, o barril é uma música dele O Zé Moreno é uma música dele Ah, e abre o barril é uma música dele Abro o barril já é a música dele Exatamente Ah, ok Ele tem várias músicas Pois aparece-me Zé Moreno abre o barril Mas ele não faz televisão de vez em quando Sim, faz Faz, não faz? Esteve aqui em Portugal há pouco tempo Ah, ok Mas é curioso O curioso do Zé É que a forma dele ser A forma dele ser Ele pode fazer festas O Zé Moreno esteve ali na festa do vizinho Eu não sei o que em Passos de Ferreira Esteve, esteve Quando eu lá estive Sim Ah, pronto Este ano, exatamente Já estou a ver quem é Já estou a ver quem é Ele arrasta multidões Ele enche salas Sim, sim, sim Ele enche salas E mesmo ali divertiu aquela malta É, é a forma dele Não é? É espetacular É espetacular Um abraço para ti, Zé Exatamente Ele divertiu aquela malta Quando eu estava a ver Muito bem, Rui Há alguma coisa que o Rui gostava de falar Antes de passarmos à música final E às despedidas? Não, eu queria só Queria só dizer e salientar E nomeadamente mais Mais vocacionado para as comissões de festas Que este ano temos um Um grande espetáculo Um grande espetáculo Bem montado Com um cenário muito bonito E que podem apostar em Rui Porto Porque somos Continuo a dizer E eu gosto muito de frisar isto Somos 11 músicos em palco Sim E onde sai música mesmo Exato E isto é importante que se diga E espero que as comissões de festas Comecem a ligar Já têm algumas coisas marcadas Já está a ser sentado Mas ainda pode com mais, não é? Ah, posso com muito mais Então vamos lá Não tenham pena de mim Ponham-me a trabalhar Exatamente Ponham o Rui Porto a trabalhar Porque ele tem uma grande voz Tem uma grande presença Tem uma grande banda E tem um grande espetáculo Não é, Rui? Eu O contacto direto qual é? 9-3 9-3 8-6-3 8-6-3 40 40 30 30 Esse é mesmo o meu contacto direto Podem ligar na mesma comigo Muito bem Ó, Rui, fica o convite desde já feito Para voltar cá Muito obrigado Quando lhe apetecer É só dizer-me E eu ter um dia livre Que é para da próxima vez cantar naquele palco ali Está bem? Combinado Aquele palco foi estreado pela Ágata Muito bem A entrevista vai passar no próximo sábado A Ágata esteve sentada exatamente nessa cadeira Aqui na NPC Eu gravei uma entrevista com ela E vai passar no próximo sábado Eu tinha dito que era a Ágata Que tinha que estrear aquele palco Já estreou A entrevista passa no próximo sábado E a partir daí Quem vier à NPC já vai cantar ali Está combinado Portanto, o Rui está convidado a voltar cá Obrigado Para cantar assim um bocadinho mais alto Obrigado Obrigado Rui, qual é a mensagem final Para todos que nos seguem? Quero Quero que os meus seguidores continuem a ser aquilo que são Porque eu não tenho nada a dizer deles São pessoas espetaculares Me apoiam muito E E continuem só a seguir Porque haverá muito brevemente Novidades E grandes Isso é ótimo E nós esperamos que o Rui nos traga novidades também O último tema que o Rui vai cantar Qual é? Tem por título Um senhor chamado Jimmy Fontana Em 1961 Fazia furor com esta música E a música E a música tem por título Il Mondo Isso A voz é elevada assim a um É aquela minha veiazinha Veiazinha que eu tenho de tenor Pois Já tinha ouvido dizer Eu não sou tenor Mas desde em quando gosto Exatamente Eu já tinha ouvido dizer Que o Rui tem jeito para a coisa E que tem voz para isso também Vamos lá ver então Vamos a isso Vamos a isso Rui, muito obrigado mais uma vez Obrigado Obrigado